Mesmo com medo a gente vai, a gente segue, tá? Ela começa assim, ó Hoje eu acordei com o pé direito Meus ontem a cabeça e to caga a frente Quando eu jogando, exemplo e feio Eu tive medo, mas eu fico comendo mesmo Um dia eu sonhei, tudo isso aqui Se o que aconteceu, ainda tá por aqui A minha parte de uma boa sempre vai chegar Quem quer ver, ninguém pode tirar Eu vou seguindo, fica vezes em pé Eu faço tudo, mas não perco na fé Eu vou em busca da minha sorte, meu amor Sabe como é Eu vou seguindo, fica vezes em pé Eu tenho em busca da minha sorte, meu amor Eu vou em busca da minha sorte, meu amor Boa noite O que é meu sonho com tudo isso aqui Se não acontecer, nunca correr A minha parte é uma boa, sei que vou chegar Que é meu e ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu pego tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre Sabe como é, eu tô seguindo de cabeça em pé Mas não perco a fé Eu tô no corre, você sabe como é Eu tô seguindo de cabeça em pé Mas não perco a fé Quando você quiser pra crescer Tem alguém que se espira em você E por mais de a noite, caroça e suor Tá perto de amanhecer Não desiste, não pode acontecer Tem alguém que se espira em você E por mais de a noite, caroça e suor Tá perto de amanhecer É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu pego tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre Sabe como é, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu pego tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre É assim, ó Hoje eu acordei com pé direito Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre Eu tô seguindo de cabeça em pé Eu tô seguindo de cabeça em pé Eu tô seguindo de cabeça em pé Eu tô seguindo de cabeça em pé